Estamos aqui para mais um JobinTalks, onde a gente vai abordar assuntos importantes para o dia a dia, principalmente da parte financeira, e hoje vamos começar a falar sobre viver de renda, onde abordaremos alguns assuntos importantes para falar sobre independência financeira, como funciona isso, e também ativos e coisas do tipo que podem ajudar aí nessa trilha. Hoje a gente está aqui com o Rafael Bataglia, sócio-diretor aqui do Jobin, está desde o início do Jobin, né Rafa? Carol, também aí com essa carinha de novinha, mais 14 anos de mercado financeiro, formada em administração, e está aqui com a gente agora, começou com a gente agora há pouco tempo, mas uma contratação de peso para Jobin também, né? Já chegou chegando, né? Já chegou chegando. Bom, gente, então assim, o assunto aqui hoje é a primeira vez que a gente começa a falar sobre viver de renda, aqui dentro do Jobin, e vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, por favor, né? Acho que é mais um bate-papo que a gente tem que fazer, para a gente começar a esclarecer aí, afinal de contas, o que é esse viver de renda? Como é que a gente pode definir, como é que a gente pode falar aí para quem ouve a gente, o que é exatamente isso? Aline, acho que o primeiro ponto é que a gente precisa pensar, e aí é um assunto que é corriqueiro para a gente, né? A gente fala bastante entre os clientes, entre a gente, no nosso dia de trabalho. Antigamente as pessoas tinham uma cabeça que acreditava que viver de renda necessariamente seria talvez alguma coisa mais voltada para a aposentadoria, propriamente dita, né? Então era muito comum, até mesmo por conta de uma característica muito voltada para o INSS, né? As pessoas fazerem, trabalharem durante toda a vida, né? E se aposentarem numa data específica e contarem com o INSS para poder se aposentar e viver de renda, né? E esse é um tema que a gente não está acostumado a lidar na escola, né? A gente não aprende isso na escola, nenhum brasileiro aprende na escola. E quando a gente até faz reunião com o cliente, a gente deixa isso muito claro, a gente fala isso para eles, né? Olha, não se preocupe, você não precisa também se sentir um peixe fora d'água, porque a maior parte das pessoas não estão acostumadas a ver isso na infância, né? E não estão acostumadas também a ver isso em casa. Então com o passar dos anos, dos últimos cinco, dez anos, eu já coloco aí um horizonte de tempo até um pouco maior do que cinco anos, esse tema começou a ser um pouco mais latente, né? Ele começou a ser um pouco mais abordado entre as pessoas, entre o brasileiro, muito como preocupação de entender como é que ele vai se aposentar, como é que ele vai lá na frente viver de renda, né? Em que momento ele vai viver de renda, o que ele pode fazer para isso, quais são as tomadas de decisão ao longo do caminho, ao longo da trajetória que vão fazer ele viver de renda, né? E é um tema, como eu falei, a gente não aprende, né? Então a gente acaba tendo que aprender na raça ali sobre esse assunto. Então o mercado financeiro começou a voltar muito, a popularizar muito, né? Ou deixar isso um pouco mais aberto para que as pessoas pudessem ter acesso. Primeiro que os veículos de comunicação favoreceram a isso, né? Existiu uma pulverização muito maior também de casas que oferecem diversos tipos de investimentos e de tempos em tempos, aos poucos, os investidores vão ficando um pouco mais educados, eles vão se instruindo mais, né? Seja através da internet, seja através da nossa função de planejador financeiro, de assessor de investimentos, enfim, para a gente conseguir viver de renda. E aí eu costumo brincar que toda a previdência privada, né? E sempre se vendeu muito, por exemplo, previdência privada como um instrumento de se forçar, né? Vende-se muito ainda, né? Vende-se muito ainda, exato. E de se forçar a guardar, a poupar dinheiro, que não deixa de ser uma ferramenta também que, para quem tem pouca disciplina, pode funcionar bem. Mas eu costumo brincar que a grande previdência privada do cliente, ou, por exemplo, se a gente for pegar a sua carteira de previdência privada, a grande previdência privada é o fundo Aline, né? Tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que você consegue poupar no decorrer da tua vida profissional e tudo, você consegue juntar isso, né? Uma vez conseguindo juntar, conseguindo ter uma capacidade de poupança, você consegue juntar isso para que lá na frente você consiga ter um momento de mais tranquilidade, de conforto financeiro, às vezes numa etapa que você já não está com o mesmo gás que estava antes, enfim. Então, eu costumo brincar que é isso, assim, é a tua previdência privada, né? Quais são os ativos que vão compor essa sua previdência privada para fazer com que você viva de renda em algum momento, né? E quais são esses ativos, quais são esses instrumentos que dentro do teu planejamento financeiro, ao longo do caminho, vão fazer, te auxiliar para que você viva de renda, né? Sim, sim. Eu acho que é isso que você falou de, como que eu faço para viver de renda e pensando em todos os momentos que a gente tem na nossa vida, né? A gente começou com você falando, ah, ela tem essa carinha de novinha, mais 14 anos de mercado financeiro, mas a gente precisa se preocupar em como a gente chega lá na frente com tudo que pode acontecer no meio do caminho para que o lá na frente não seja prejudicado. Então, eu me vi há dois anos atrás, com 32 anos, em uma UTI. Então, eu consegui estar em um bom hospital porque eu tive um bom planejamento. Então, eu tinha um bom convênio médico, eu estava sendo assessorada por bons médicos, mas como isso tudo teria acontecido, o que eu ia deixar para o meu filho se eu não tivesse me programado? Se as coisas não fossem bem ajustadas. E aí, chegou o meio do caminho que tinha um filho. Então, aí é um outro momento para a gente conversar com o planejador financeiro. Então, a gente conversa bastante aqui, né? Acho que é uma tríade. Então, é tempo, volume e eficácia. E essa eficácia vai depender de todos os meus objetivos. Então, poxa, eu estou aqui conversando com a Aline hoje. O que a Aline quer fazer? Ela quer fazer uma segunda faculdade? Ela quer casar? Quantos filhos a Aline quer ter? O quanto que a gente precisa ter? Qual que é o caminho que a gente vai seguir? Se vai ser renda fixa, multimercado? Como que a gente vai compor essa renda no futuro para que a gente consiga ter essa tranquilidade passar por todas essas turbulências que podem acontecer? Que, poxa, imagina. Você acha que eu ia pensar que com 32 anos eu ia estar numa UTI? É, é muito bem imposto, Carol. Porque eu falo assim, o brasileiro em si, a gente, como o Rafa colocou, né? A gente não tem uma educação financeira na escola. E nem na faculdade. Nem na faculdade. Vou fazer isso de profissão. Como que eu faço para isso ter renda? Eu acabo saindo totalmente confiante de que virei médico. Agora eu vou ficar rica. Exatamente. O próprio mercado de trabalho, no mercado financeiro, ele está mais aberto hoje em dia. Sim. Se a gente for olhar a década de 90, por exemplo, 80, então nem se fala. Década de 70, enfim. Até porque era um mercado muito menor do que a gente tem hoje, né? Mas na própria década de 90, era alguma coisa bem diferente do que a gente já tem hoje. Então, as pessoas têm mais... Os próprios profissionais têm mais acesso também. É uma profissão nova, né? E isso ajuda também a propagar essa ideia de viver de renda, de cuidar da saúde financeira. Isso tudo por aí vai. É, eu falo assim, é um... Eu coloco muito, né? Que o brasileiro começou a olhar mais para essa questão de viver de renda posterior a essas mudanças que a gente teve na Previdência Social, né? E que a gente sabe a vida inteira que a Previdência Social sempre foi um problema, né? Que algum dia nós, né? Nossa geração... A conta ia chegar. Nossa geração não ia conseguir ter uma aposentadoria, né? Então, eu relaciono muito essa disseminação do viver de renda muito por causa disso, né? Dessa tratativa aí que a gente viu nos últimos anos. Eu acho que nos últimos 10 anos que vem mudando aí constantemente, né? Na verdade, até um pouco mais, né? Acho que começou lá atrás, ali nos anos 2000 já. Mas uma coisa que eu falo, porque assim, que é bastante importante, que eu acho que a maioria das pessoas muitas vezes não entende. Quando a gente fala de viver de renda, a gente não está falando só de aposentadoria, né? Mas a gente está falando de uma liberdade financeira, né? Que é talvez você chegar numa fase da sua vida onde você consiga escolher o que você quer fazer, né? E que eu coloco que realmente eu vejo como o principal. Quando eu falo de abrir mão muitas vezes do que a gente faz hoje, né? Que o brasileiro também tem muito isso, né? De vou gastar, vou viver, a gente não sabe se a gente vai estar viva amanhã ou não, né? E foi uma coisa que você colocou aqui, Carol, que realmente eu acompanhei toda a fase que você teve, eu sei quanto foi difícil. Aliás, posso imaginar, não consigo ter noção exatamente de como foi. Mas assim, você trouxe um argumento que é a gente realmente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou não. Mas se a gente não se preparar para isso, a gente também não consegue passar bem por uma fase como essa, né? Não sei, assim, imagino como deve ter sido essa fase sua também. É, curioso, porque assim, você falava da questão do INSS, né? Da Previdência Social. Existe um estudo, eu não vou me lembrar exatamente agora dos números, mas existe um estudo de que antigamente você tinha basicamente aí, sei lá, cinco trabalhadores para cada aposentado no Brasil. E existe uma previsão de que em 2050 você vai ter menos de um trabalhador para cada aposentado no Brasil, né? Ou até antes disso, né? Então, eu estou falando de aposentadoria, mas é muito bem colocado pelo que você disse agora, assim. O tempo, o dinheiro, ele compra tempo, né? Ele não compra saúde, ele não compra felicidade, ele compra tempo. E com o tempo, aí sim, você vai buscar fazer tudo aquilo que você deseja, né? Seja ter uma qualidade de vida melhor, seja ter, para ter uma saúde melhor, passar mais tempo com a sua família, com seus amigos, né? Exato. Mas, claro, dando a importância também ainda para o lado profissional, né? Eu acho isso, eu acho que o brasileiro, ele tem um... O sul-americano, mas eu acho que especialmente o brasileiro, vamos ater a nós, nós temos uma síndrome de imediatismo, né? Sim. E a gente quer tudo para ontem, a gente quer tanto... E aí, você pode falar de vários aspectos, não só o financeiro, mas profissional, sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, a gente quer tudo para ontem, né? E a gente não tem paciência de esperar as coisas acontecerem, né? E a mesma coisa acontece com o dinheiro, né? Quando a gente começa a lidar com a capacidade de poupança, lidar com aquilo que a gente consegue guardar para comprar esse tempo lá no futuro, a gente tem uma limitação muito grande, é quase que um pensamento contra-intuitivo daquilo que você pode alcançar lá na frente, né? Então, você não consegue enxergar que o tempo, ele é o personagem principal quando você quer viver de renda em algum momento, quando você quer comprar esse tempo, né? Sim. Ou seja, a gente não consegue dimensionar a proporção de uma carteira de investimentos que se a gente tiver a disciplina de guardar dinheiro, de nos organizarmos financeiramente, e aí, quando a gente fala de organização financeira, a gente fala de vários instrumentos dentro do planejamento, a gente fala da ferramenta de gestão de risco, que é um seguro de vida, a gente vai falar de alocações no multimercado, como você colocou, em renda fixa, enfim. Que é o que protege justamente se acontecer algo no meio do caminho. Exatamente. Exatamente. Então, assim, esses, como eu falei antes, esses personagens dentro da carteira, quando a gente consegue guardar e se organizar financeiramente, eles vão jogar muito a nosso favor com o efeito tempo, tá? E aí, sim, a gente ter acesso a um recurso lá na frente ou até muito antes disso, né? Você comentou, assim, a gente não está falando só de aposentar mas às vezes a gente pode falar de uma pessoa mais jovem que quer ter X milhões de reais na conta para que ele consiga ter recurso suficientemente grande para pagar as suas despesas e ele, consequentemente, ter mais tempo para outras coisas. Perfeito. Eu falo que, para mim, o principal assunto quando a gente fala de independência financeira é esse, é você ter a liberdade de você tomar a decisão do que você quer fazer, né? A gente vê que a maioria das pessoas hoje trabalham, trabalham por obrigação para conseguir pagar as contas, tudo bem, né? Não vamos falar assim, a gente também não tem isso, a gente tem, claro que a gente tem. Mas, assim, quando você chega nessa fase de independência financeira onde você consegue, tem um fôlego que você consegue olhar e falar assim, o que eu quero fazer agora? Eu vejo a independência financeira muito como isso. E, Rafa, assim, a gente está falando bastante sobre planejamento financeiro aqui, a gente já falou alguns tópicos. Então, quando a gente fala de independência financeira, a gente não está falando somente de guardar dinheiro, né? A gente está falando de gestão de investimentos, estratégia, mas uma coisa também que você colocou que eu acho que é importantíssima e que aí é um assunto bastante polêmico quando a gente fala de internet, né? A questão do imediatismo, a gente quer sempre fazer aqueles investimentos mais fáceis, né? A bola de prata. Então, o brasileiro adora uma pirâmide, né? Não pode ver uma pirâmide que adora por causa do imediatismo, né? E a gente sabe que o mercado é cíclico, o mercado... A gente teve, né? Os últimos anos vários eventos que a gente nunca tinha visto no Brasil, né? A gente pode falar da greve dos caminhoneiros que foi um dia completamente atípico, taxa de juros mais baixas e que tudo isso acaba afetando, né? Também o planejamento, né? Então, eu acho que o principal que você colocou é a gente lembrar do fundo Aline, né? Que Aline é a principal pessoa que vai gerar ali exatamente tudo que precisa ser feito ali dentro. Então, como que eu vou guardar? Quanto que eu vou guardar? E aí, um ponto que eu queria questionar para vocês aqui. O que vocês acham de metas? Metas são importantes para a gente conseguir alcançar essa renda futura, né? Essa independência financeira? Eu acho que é fundamental. Então, se eu chego aqui para a Aline e falo Aline, eu quero ter um milhão daqui tanto tempo para viver com X renda. E eu jogo toda a responsabilidade na Aline, eu não coloco a minha disciplina de fazer aquilo que é tempo, eficácia... O seu tripé, né? Que você tinha falado. É, tria de tempo, eficácia, volume. Eu não consigo atingir o volume necessário. Então, poxa, eu estou fazendo, estou cobrando só da Aline, aquilo que a gente comenta bastante quando a gente conversa com os clientes e vai fazer o planejamento, é que é feito a algumas mãos. Então, eu preciso ter essa disciplina, eu preciso ter uma meta e saber que se eu falhar, eu estou falhando comigo, eu estou falhando no meu fundo. Então, seja para poder viajar por um ano, seja para pagar uma faculdade do meu filho, para fazer um intercâmbio, para mudar de casa, para, poxa, conseguir ir para um trabalho que eu consiga fazer um home office e trabalhar três vezes no escritório e ir lá para a minha casa no campo. Acho que é fundamental a meta. Eu acho. O que você acha? A Carol falou um negócio da disciplina. Eu acredito que desse tripé aí, eu acho que o principal é a disciplina. Mais uma vez, a cabeça da gente funciona contra tudo aquilo que a gente quer, muito em função também desse imediatismo. Quando a gente está malhando, por exemplo, a gente tem aquela coisa, malhei uma semana sem parar, malhei todos os dias e estou aqui no meu oitavo dia, e eu vou me dar o direito de pegar e chutar o balde, botar o pé na jaca. É, exatamente, que são as recompensas. E aí você acaba furando aquela tua disciplina lá de malhar e acaba comendo lá um pote de sorvete, um hambúrguer, um negócio assim. Claro, primeiro de tudo, a gente é ser humano, então é natural que às vezes isso aconteça. Do ponto de vista financeiro, a disciplina, ou melhor, a falta da disciplina, ela pode acontecer no mesmo sentido. Bom, eu consegui aqui, sei lá, poupar no mês de agosto ou de julho, sei lá, consegui poupar x mil reais, eu vou também me dar o direito aqui a chutar o balde. É claro que as recompensas, elas fazem parte do nosso cotidiano, é legal que a gente também tenha ali o sabor do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente está conquistando. Mas os excessos, principalmente quando os excessos viram uma regra, ele vai automaticamente fazer você perder essa disciplina. Então, assim, eu acho que a disciplina é o ponto mais importante ali da questão. Por uma razão muito simples, e aí de novo, a gente falando do fator tempo. o que vai fazer a pessoa conseguir viver de renda e conseguir tirar do mercado financeiro uma renda para se sustentar é justamente a disciplina de poupar. Porque você pode ter retornos mais altos, retornos mais baixos, e mesmo em momentos que você passe por um período de crise, esses retornos mais baixos, isso é uma baita vitória. Não tem mal nenhum, claro, que a rentabilidade é importante. A gente sempre fala isso para o cliente, a rentabilidade é importante, ela faz parte da trajetória da desvalorização da tua carteira. Mas a gente precisa ampliar esse horizonte de, primeiro, de avaliação da tua carteira e entender que em alguns momentos esses retornos mais baixos ou até negativos vão fazer parte dessa trajetória. Se você continuar guardando dinheiro, tendo a disciplina de se organizar financeiramente, você vai conseguir atravessar esses períodos de turbulência. Porque os períodos de turbulência são os únicos momentos que você não tem controle. Por mais que a gente tente controlar, a única coisa que você tem controle é a variável de despesa sua. É claro que a gente está falando também de uma realidade às vezes um pouco distante da maior parte dos brasileiros. Mas que basicamente ele consome o que ganha de salário. Mas ainda assim, se essa pessoa tiver acesso a uma educação financeira, ela consegue buscar se organizar financeiramente. Era exatamente o que eu estava para te perguntar, Rafa. A gente falando sobre tudo isso, muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso não é para todo mundo. E assim, na minha visão, é sim. Eu acho que todo mundo tendo uma educação financeira e aí a gente sabe que a gente tem uma realidade no Brasil muitas vezes não favorável para grande parte da população, mas que eu acredito que se tivesse essa educação financeira como você bem colocou, acho que as coisas seriam bem diferentes. Exato, exato. Tem um, quando a gente fala também de viver de renda, uma vez eu tive uma reunião que foi curiosa, aliás, isso até acontece com alguma frequência, a pessoa fala, bom, mas beleza, eu estou lá com meus recursos investidos e esses recursos, o que vai acontecendo? Ele vai caindo na minha conta? Como é que eu tenho acesso a esse dinheiro? Ele vai entrar para mim? Ele vai entrar para você e depois a gente vai chegar, vai falar nisso no outro bate-papo, mas dentro dessa composição você vai ter os ativos que vão pagar os cupons, que vão pagar ali esses retornos ali dentro de um período que vai cair na conta de fato, mas começa a observar a carteira de investimentos como um ativo físico, compara ele como, por exemplo, um imóvel, alugado o tempo inteiro e a remunerando a taxas variáveis. Você está vendo aquele valor sempre, a gente espera que boa parte das vezes acrescendo ali. E a gente vai bolar percentuais dentro da carteira de investimentos que vão suprir essas necessidades mensais, que é o que a gente chama de reserva de emergência, reserva de liquidez, justamente para que outros ativos vão vencendo ao longo do caminho, ao longo do tempo da carteira e a gente vai renovando as estratégias. Se a gente começar a encarar uma... E aí é o exemplo que eu estava dando antes. Eu tive um cliente que falou assim, ah, mas eu quero comprar um imóvel e eu quero deixar ele alugado. E eu falei, olha, vamos fazer um teste, vamos fazer o seguinte. E eu não estou dizendo aqui pregando contra imóvel, não. Eu acho que é importante se ter na carteira de investimentos também como um ativo. Só acho que o excesso de imóvel é tão, talvez, prejudicial quanto o excesso de um ativo determinado dentro da carteira. Os excessos atrapalham. E eu falei, olha, vamos colocar esse recurso investido e vamos ver o quanto que ele vai render para você ao longo dos meses. Sim. Ah, mas eu não consigo enxergar isso em forma de renda. Justamente porque a pessoa tinha aquela concepção de que necessariamente o dinheiro tinha que ficar caindo na conta dela para ela enxergar que ela estava tendo renda, que ela estava tirando um recurso do mercado em cima daquilo. mas por quê? Isso é muito característico da falta de conhecimento do mercado, da falta de conhecimento dos ativos. E aí a gente não está falando aqui para que a pessoa se transforme em um expert de investimentos, mas que se ela estiver numa situação como essa é que ela passe a procurar profissionais que estejam aptos para mostrar isso para ela. É, exato. Enxergar as soluções. Enxergar as soluções, exatamente. Então, assim, tem uma série de situações que a gente se depara como essa que é muito interessante quando você começa a enxergar a carteira valorizando e o cliente tendo acesso a determinados recursos ali que ele antes não conseguia tangibilizar como é que era a valorização e fazer com que aquela carteira dele passasse a gerar renda para ele, fizesse ele viver de renda de fato. Entendeu? Sim. E a independência financeira é de certa forma, né, Rafa? Eu falo assim, a gente vê muitas pessoas na internet falando de fundo imobiliário, de ações, né? Pouco fala-se sobre renda fixa que paga rendas mensais ou até semestrais. Pouco fala-se de produtos de fundos, né, multimercados, renda fixa, coisas do tipo que não vão pagar uma renda mas que foi o que você falou. Há como fazer uma gestão também disso e que a gente sabe o quanto é importante ter uma carteira diversificada dentro dessa composição, né? E que isso a gente vai abordar aí nos próximos podcasts. Mas eu, assim, o principal hoje, né, se a gente tivesse que falar para as pessoas hoje, qual que é o ponto principal? A gente já falou de disciplina. Mas tá bom, eu tô começando a trabalhar, eu quero começar a fazer meus investimentos, a pensar na minha independência financeira, como é que eu faço isso? Tá? E até antes aqui de jogar para vocês, eu me lembrei daquele livro Segredos da Mente Milionária, né, que eu falo assim, acho que para quem está começando a pensar é um ótimo caminho, né, que ele fala de dividir caixinhas, né, então você separa um valor, separa caixinhas, porque eu tô pensando exatamente na nossa cultura também, que é de ter também o prazer imediato, né, e separar esses valores, né, de certa forma, mas como é que vocês diriam aí, então, qual que é o primeiro passo para que a pessoa comece a se programar e para viver de renda no futuro? Eu acho que manter a disciplina da poupança mensal e aí pode-se usar essa parte, como você disse, da caixinha, então, a gente fala os termos de caixinha, né, primeiro a reserva de emergência, para depois a gente fazer a construção de patrimônio, para chegar numa parte da reserva futura. E eu acho que o importante, o mais importante, é o que o Rafa falou, o podcast inteiro, é o tempo, saber que, assim como quando eu faço uma dieta, quando eu vou na academia, ou um exemplo que a gente usa bastante, né, do tratamento médico, estou com uma dor, poxa, eu vim aqui no hospital, estou com essa dor aqui, vou tomar um remédio, ele vai, ele precisa de um tempo para agir, assim como quando quero comprar uma ação de uma empresa, né, eu iniciei aqui no Jobim, a gente fez um investimento na empresa, não é no mês seguinte que eu já tenho o lucro, tenho o resultado, eu preciso de um tempo para maturar aquilo, para ter uma consolidação no mercado, para começar a colher os frutos, assim como quando eu vou para uma faculdade, eu já tenho uma profissão, assim, que eu entro, não, eu preciso daquele tempo, então, é a disciplina de poupar, saber talvez o que eu quero, às vezes, como você disse, ah, quero começar a poupar, eu não sei nem o para que que eu quero poupar, e entender que as nossas fases da vida, ela vai mudar, né, então, poxa, hoje eu estou aqui, eu quero casar, amanhã eu quero ter filho, ah, eu quero ter um tempo para curtir com os meus netos, agora eu quero viajar, quero ter meu ano sabático, quero montar uma empresa, quando eu inicio montando uma empresa, o que eu quero com essa empresa, pode ser que chegue um momento que eu queira vender, sim, para poder aproveitar todo esse tempo de trabalho que eu tive, então, se reavaliar sempre, manter a disciplina, saber quanto você vai guardar, para que você passe por todas as turbulências da vida que a gente não consegue controlar, então, pode ser uma doença, pode ser precisar ajudar um parente, que eu acho que a liberdade financeira entra bastante nisso, pode ser uma separação, às vezes a gente não sabe, pode ser uma separação com o seu companheiro, pode ser uma separação de uma sociedade que também acontece, e a gente precisa estar preparado, então, acho que saber o que você quer, para que eu quero guardar, como eu vou guardar, procurar um profissional que é extremamente importante, e ter paciência para conseguir colher o tempo, conseguir comprar o tempo lá na frente. Tem uma outra literatura também, Aline, que também é uma literatura básica, mas que eu comento muito com o cliente, se chama O Homem Magico da Babilônia, é uma literatura fácil, é rápida de você fazer, e não é uma literatura técnica, você, qualquer pessoa, principalmente que está começando no mercado, ou que quer entender um pouquinho mais sobre organização financeira, eu sugiro que leia. ele usa um conceito muito básico, que talvez seja o primeiro conceito que a gente aprende quando a gente começa a falar de guardar dinheiro, de poupar, talvez lá a mesada, quando a gente tem, quando é criança, que é separar pelo menos 10% de tudo aquilo que você ganha, de tudo aquilo que você recebe do seu trabalho para longuíssimo prazo, e se pagar na frente. Quando a gente tem essa preocupação primeiro de se pagar, ou seja, de separar pelo menos 10% obrigatoriamente da nossa renda, isso também vai ser benéfico ao longo do caminho. E ele usa uma figura de linguagem, mas que, cara, é sensacional, porque basicamente ele fala o seguinte, tudo aquilo que a gente recebe pelo nosso trabalho não é nosso, ou boa parte do que a gente recebe não é nosso. ele basicamente vai para o fabricante de roupa, ele vai para o fabricante de alimentos, ele vai para o transporte, para a moradia. O que a gente ganha no final das contas não é nosso, tudo bem que a gente vai usufruir de determinadas coisas, mas aquele dinheiro está indo justamente para uma terceira pessoa. E quando a gente começa a colocar essa terceira pessoa a nossa conta bancária ou a nossa conta de investimentos, que na realidade é você mesmo, esse é o lado bacana. Então, eu acho que o primeiro passo, você perguntou o primeiro passo, eu acho que é isso, se a gente pudesse se preocupar em se pagar na frente, eu acho fundamental. E aí vão entrar alguns aspectos comportamentais também de consumo que muitas pessoas acabam tendo dificuldade, que é o cartão de crédito. Sim. O cartão de crédito a gente não enxerga, outro dia eu estava conversando com uma cliente e a gente não enxerga aquilo que está acontecendo. Muitas das vezes, se a gente não tiver o controle financeiro e a gente ensina como ter esse controle financeiro, o cartão só soma. E aí eu falei para ela, eu falei assim, fulana, ao invés de você, de repente, utilizar o cartão de crédito, começa a utilizar a sua conta bancária, começa a usar o cartão de débito. A gente faz uma coisa, a gente, vamos separar todo mês um valor, eu tirando da tua conta um determinado valor, você vai ver aquele valor na sua conta bancária. E vai passando o cartão de débito. A dor que você tem daquele número diminuindo, provavelmente vai ser muito maior do que você vendo o teu cartão de crédito aumentando, embora seja horrível também. Então, tem alguns comportamentos no nosso padrão de consumo que podem ajudar a gente a se organizar financeiramente. Eu nunca tinha pensado nessa questão do cartão de crédito, Rafa, muito bem posto. Porque, assim, realmente dói, né, a gente ter que, sei lá, resgatar do investimento, tirar da conta. De uma vez só. É, dói mesmo. Acho que o primeiro podcast, né, que a gente teve aqui, a gente falou bastante dessa teoria comportamental e como é, como assim, é doido, né, como a gente se comporta quando a gente vê, teoricamente, perdendo dinheiro, né, vamos falar assim. Coisa que no cartão de crédito a gente não sente tanto, né. Exato. E, pô, achei muito legal essa analogia também do você, todo o seu dinheiro não vem pra você, né, 90% do seu dinheiro não vem pra você, vai pras coisas do dia a dia. É outra forma também de pensar que, acho que dificilmente se você falar por aí sobre isso, as pessoas vão pensar desse jeito, né. Não, eu tô pagando a minha casa, é minha casa, eu tô pagando, eu tô fazendo um investimento em roupa, né, e por aí vai, a gente realmente não vê. É importante, né, vamos falar que teoria de economia, a gente precisa também dessa economia acontecendo, acontecendo, né. Se todo mundo poupa hoje, já era também. Exatamente. Tem, né, alguns países onde as pessoas são mais poupadoras do que consumidoras, vamos falar assim, que acaba sofrendo um pouco com isso também, né. Não, é o caso do Brasil, né, é o caso do Brasil que a gente tem mais esse incentivo de consumo, até podemos falar que inflação, de certa forma, também acaba acontecendo muito por isso, mas acho que é algo importante, eu diria também que o primeiro passo é importante você se pagar, eu gosto bastante desse termo também, porque quando a gente fala que a gente tem que pagar a conta, não dói tanto quanto a gente, a gente fala, não é dói, né, parece que soa diferente. Não dói, dói. Eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar o telefone, mas a gente não vê a importância de se pagar, né, de pensar, poxa, e eu gosto, eu gosto bastante, eu tô falando, repetindo bastante isso, por causa dessa questão da independência financeira, pra mim, não é realmente só a aposentadoria, né, eu acho que é importante a gente saber que a gente ter, né, essa capacidade de poupança, entender o porquê é importante ter esse recurso guardado, é pra várias fases da vida, né, então, realmente, decidi que eu vou casar, preciso de dinheiro pra pagar a festa, decidi que eu vou fazer um intercâmbio, preciso de dinheiro pra pagar o intercâmbio, né. E a liberdade de, poxa, decidir que não é mais o que eu quero, decidir que eu quero fazer parte de uma sociedade, decidir que eu não quero mais fazer parte dessa sociedade, quero ajudar os meus pais, quero ajudar a minha irmã, acho que a liberdade financeira determina toda essa parte do viver de renda, né, o que que eu faço com o meu dinheiro, como que eu tô, como eu tô lidando, aonde eu quero chegar e como que eu vou chegar, porque não é só onde eu quero, né, como que eu faço pra virar sócia da linha ou pra deixar de virar sócia da linha. Exatamente. Aline, você falou sobre o brasileiro não ter essa organização financeira, né, de se pagar ou a poupança, o perfil poupador, né, que alguns países acabam tendo um pouco mais. A pandemia, ela trouxe à luz algumas situações que a gente até via como uma característica só nossa, né, da gente não, o brasileiro não poupa dinheiro, ele não guarda dinheiro, não tá acostumado com isso, e certamente é pela disciplina, claro, a desigualdade social acaba atrapalhando muito isso também, é evidente, não vamos aqui ser utópicos na questão, mas embora a ausência dessa educação, como a gente já falou antes, atrapalha, ajuda a atrapalhar ainda mais, mas a pandemia, ela mostrou que muitos países europeus, os próprios Estados Unidos, que o nível de poupança ou de uma reserva de emergência, vamos chamar assim, ele também não é lá essa Coca-Cola toda, né, de novo, aqui não vou lembrar dos números exatos, mas eu lembro de ver algumas matérias na época da pandemia, no boom da pandemia, que, por exemplo, o norte-americano, ele tinha basicamente ali guardado, o norte-americano médio, né, ele tinha mais ou menos ali guardado em conta ou investimentos mais líquidos ali alguma coisa perto de quatro meses, três, quatro, cinco meses de custos de vida, né, então não era nada extremamente, não é uma característica só nossa, né, isso acontece no mundo inteiro, só que o que acontece também é entender o porquê que algumas populações no mundo têm uma característica menos ou mais poupadora, né, primeiro que a realidade de acesso à saúde nesses países é outra, tudo bem que nos Estados Unidos você precisa ter saúde particular, basicamente, né, na Europa a questão do acesso à saúde, ela é mais, ela é muito mais tranquila, né, realmente é um acesso muito mais digno e basicamente para toda a população, se não é para toda a população, né, e quando a pessoa tem as suas necessidades básicas ali atendidas, elas naturalmente vão, e também uma das necessidades é ter essa aposentadoria, né, elas naturalmente vão ter uma propensão a poupar menos, né, ou pelo menos uma preocupação a poupar menos, né, eu tenho um cliente que mora na Europa e ele me falava isso assim, cara, aqui o governo é muito assistencialista, né, então eu não tenho muita preocupação de guardar para a minha aposentadoria, eu não tenho muita preocupação, eu guardo porque eu acho que é importante, em algum momento eu posso voltar para o Brasil, eu quero ter a liberdade de mudar de país, a gente falando de novo de liberdade, de comprar tempo, né, mas eu não precisaria guardar, eu não precisaria poupar dinheiro, me organizar lá tão bem financeiramente para poder comprar esse tempo, eu consigo trocar de profissão aqui com alguma tranquilidade, eu consigo ter acesso às coisas com alguma tranquilidade, né, e aqui a gente já vive uma realidade bem diferente, né, você às vezes para ter acesso a determinadas coisas, você tem que pagar em dobro, seja por segurança, seja pela saúde, né, pela educação, então é, e aí a gente volta na questão de viver de renda, qual é a renda que eu quero em algum momento da minha vida para que essa carteira de investimentos, essa carteira de imóveis, ou seja, essa carteira de ativos que eu vou ter nessa composição vai me gerar renda suficientemente grande para pagar todas essas despesas, a educação, a saúde, a moradia, o lazer, né, o vestuário, nos dar o luxo também de determinadas coisas, né, então é, é uma realidade muito diferente, né, então é, na Europa as pessoas têm mais acesso a determinadas coisas, né, Estados Unidos também, e aqui a gente vive alguma coisa bastante diferente, né, então é, e aí aqui a gente não está falando sobre, do ponto de vista do, do, do quão mais ou menos cada governo é assistencialista, a gente está falando fatos, né, e cada país tem também sua realidade, né. Não, perfeito, perfeito, eu concordo também bastante com isso, Bate, mas assim, ainda, é, falando muito dessa questão da liberdade que a gente está falando, né, acho que o poupar recurso, né, a gente vê o dinheiro como algo que a gente pode alcançar no futuro, realizar sonhos, eu falo, a gente tem visto muitas pessoas tirando sabáticos, coisas do tipo, né, é importantíssimo, né, e realmente, assim, acredito que países, se não me engano, os países asiáticos são também mais poupadores, muito porque não tem essa questão da aposentadoria também, né, a população é muito envelhecida, né, muito madura, né, exatamente, então é, o Chile também tinha a previdência privada deles privatizada, mudaram, né, e bom, é um assunto bem polêmico essa parte de aposentadoria também, mas é, eu gosto de falar bastante dessa parte de viver de renda, nessa parte de liberdade, eu lembrei de uma história que eu estava conversando com um amigo meu uma vez, e queria fazer uma transição de carreira, queria empreender, né, já, de certa forma, empreendia, mas ele não guardava dinheiro, né, ele não guardava dinheiro, e aí sempre via naquela coisa, poxa, eu ganho bem, né, por que que eu vou sair da minha profissão, mas não estava feliz naquela profissão mais, né, ele queria realmente passar pro próximo passo, o próximo sonho dele, e não conseguia, né, e aí a gente sempre vê muitas pessoas assim, falando, poxa, tenha lá a sua reserva, a sua reserva de emergência, né, um valor um pouco maior, a gente costuma falar que pessoas que são autônomas precisam, né, ter ali pelo menos um ano de renda guardada pra conseguir esse curso de TA, até porque a gente sabe que demora, né, pra maturar também uma empresa, demora pra você conseguir ganhar dinheiro quando você começa a empreender, né, e a gente tem visto bastante essa questão de brasileiro virando empreendedor, né, que de certa forma, você precisa ter esse preparo antes, sem ter essa poupança, sem ter essa reserva, aí, sei lá, acumulada por anos, né, tempo, com o valor que eu tô acumulando ali, que vai me auxiliar lá na frente, e eu acho que esse é o ponto principal, né, o poupar, ter a liberdade de poder fazer escolhas, né, poder fazer o que eu quiser ali, sem ter muita dor, Exato, exato. A gente precisa começar também a encarar os ativos financeiros, né, os jogadores desse time, né, com um pouco mais de tranquilidade, né, ou com um pouco mais de conhecimento, vamos dizer. Eu vou te dar um exemplo, tá, seguro de vida, né, assim como a previdência privada, ou outras ferramentas, elas foram muito mal trabalhadas no nosso passado, né, as pessoas, elas têm uma aversão muito grande a falar de determinados ativos. Virou vilão. Oi? Virou vilão. Virou um vilão, quando na realidade... Eu não vou morrer, eu não vou deixar dinheiro para os outros, né? Exato. Então, por exemplo, quando você fala de seguro de vida, em alguns momentos, né, se a gente tiver uma situação adversa, que alguma coisa acontecer com a gente em vida, ou acontecer de um evento de falecimento, qual é o recurso financeiro, qual é o montante financeiro, de novo, suficientemente grande para que a minha família possa viver de renda para custear as despesas do meu filho? Ponto importante. Ou quais são os recursos suficientemente grandes para que o meu filho possa ter acesso a recursos para custear a sua educação? E eu vou entrar num ponto que é o que eu comentei, né? Eu me vi dentro de uma UTI com uma doença raríssima, que eu nunca imaginei que eu teria. Então, poxa, eu não tinha, talvez não devesse ter, ou talvez não tivesse essa preocupação de o que eu vou ter de reserva, o que eu vou ter de proteção para a minha família. só que eu estava grávida, então eu ainda não tinha esse filho para me preocupar, o que eu vou ter. Então, são inúmeras situações que a gente se coloca na nossa vida em que se a gente não conversar sempre com alguém sobre isso, a gente não pode imaginar que elas possam acontecer, mas elas acontecem e a gente precisa estar preparada quando elas acontecem. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Exato. É enxergar as coisas como uma realidade. O seguro de vida ou o seguro pessoal ele não é uma despesa, ele é mais um ativo dentro da tua composição de carteira de investimentos que vai buscar te beneficiar se alguma coisa acontecer com você. Ou melhor, beneficiar quem é o beneficiário. Mas que se alguma coisa acontece com você ou que pode ser você mesmo. Mas que pode ser você mesmo. Tem as coberturas em vida. Exato. E aí, às vezes, eu coloco um paralelo para o cliente. Eu falo assim, olha, hoje a principal máquina de trabalho para que faça você viver de renda é você mesmo. É você mesmo. Se alguma engrenagem nessa máquina para de funcionar, esse recurso vai precisar virar a sua força de trabalho. E aí, a sua força de trabalho pode ser um ativo como um imóvel, pode ser um ativo dentro do mercado financeiro, alguma coisa bem estruturada. Então, de fato, é tangibilizar ali o que o dinheiro pode se transformar se alguma coisa acontece com a gente. se a gente for olhar economicamente, os agentes, as pessoas, os CPFs e os CNPJs são cifrões. E aí, não estou levando pelo lado materialista da coisa, estou levando para o lado econômico da coisa. São cifrões. Se a gente não tiver essa engrenagem girando de alguma maneira, ela para. É verdade. E um ponto principal aqui que eu falo para os meus clientes sempre, que não adianta achar que o mercado vai enriquecer ele assim do dia para a noite. Quem vai enriquecê-lo é ele mesmo. É a poupança dele. É o trabalho. É o trabalho dele. Exatamente. E sem o trabalho, sem essa capacidade laboral, a gente não tem como fazer isso. Então, é importantíssimo mesmo esse ponto que você colocou, Rafa. E aí, assim, aqui caminhando um pouquinho para a gente falou então de disciplina, a gente falou da poupança, a gente falou do tempo, a gente sabe que metas aqui é importante, então definir qual que é a meta, definir onde quer chegar, qual que é a renda que eu quero ter. Porque eu falo assim, quando a gente pergunta para os clientes, você já parou para pensar com quanto de renda você quer se aposentar? A última coisa que ele sabe é essa resposta. É a pergunta mais difícil. É a pergunta mais difícil, porque eles não tem noção de como vai ser a vida lá na frente, de qual que é a necessidade da vida. Ou às vezes até acha que está muito bem colocado já e a gente faz uma conta simples e mostra, olha, não é, talvez você não consiga se você continuar poupando abaixo do que você deveria para chegar onde você quer. Exatamente. Exatamente. E quando a gente faz esse estudo ao longo dessa trajetória, quando a gente vai colocando todos os itens ali, do planejamento, vai entendendo essa capacidade, o tempo, e aí eu volto a repetir, o tempo compra muita coisa. Quanto mais cedo a gente consegue poupar, e aí é óbvio, é uma conta evidente, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. por quanto mais tempo a gente consegue poupar e guardar e organizar financeiramente as despesas, menor vai ser o esforço lá na frente que eu vou precisar fazer. De novo, o fator tempo aí vindo ao nosso... E disciplina. E disciplina. Mas aí, é curioso, talvez o que eu vou falar agora é jogar contra o meu argumento, porque se você coloca um fator tempo muito elástico, por um período muito grande, então vamos supor, um jovem que com 20 anos comece a poupar, 18, 19 anos comece a se preocupar em guardar dinheiro. Talvez, pelo fator tempo, ele vai se permitir muito antes falhar mais vezes ou algumas vezes do que uma pessoa que vai começar a se organizar aos 50, aos 60, nunca é tarde para começar, é evidente. Mas o volume que a Carol fala de que vai ser necessário quando você está com 50 anos vai precisar ser muito maior, porque o seu tempo é mais curto. Você vai ter que se privar muito mais. Você vai ter que se privar muito mais ali, porque no passado você talvez não tenha se privado tanto, ou não tenha tido a educação necessária para fazer isso também. Você sabe que eu tenho uma cliente médica, eu tenho ela há pouco mais de 3 anos e ela veio com isso assim, ela falou assim, Aline, eu tenho o X do meu FGTS, eu já pago o INSS há tanto tempo, eu tenho um custo de vida de tanto, eu acho que eu não preciso ficar guardando dinheiro, não. Aí a gente fez o estudo, aí fez essa meta dela de aposentadoria e eu falei para ela, olha, seguinte, você vai ter que guardar mais dinheiro se você quiser manter esse padrão de vida que você tem hoje, não sei o que. Aí ela, meu Deus, nunca vou conseguir chegar, porque aí quando você mostra o número para a pessoa, a pessoa se assusta, a pessoa fala assim, poxa, eu não vou conseguir chegar nunca, não sei o que. Mas o mais engraçado que eu falo assim, é a mudança do mindset, quando a pessoa realmente leva a sério, né, que a meta dela é chegar naquele determinado valor, que é, logo que a gente começou a falar, eu falei da meta, quando ela viu qual que era a meta dela, ela falou assim, poxa, eu já viajei tudo que eu tinha para viajar, eu, os meus filhos já estão criados, é porque ela já, ela já tem 50 anos. Ela não se privou antes, né, ela falou, vive tudo que eu podia viver, e aí assim, consequentemente também veio a pandemia, né, e aí na pandemia ela percebeu que ela podia viver com menos, que ela não precisava gastar tudo que ela gastava, e aí aconteceu o contrário, ela passou a poupar mais do que ela imaginava que conseguiria, né, e eu falo assim, o mais engraçado dessa história é ver que aí ela me cobra, ela fala assim, olha, tô fazendo meu trabalho, hein, tô esperando que você faça o seu também, e eu tô fazendo até mais, ela falou, tô fazendo até mais do que a gente tinha combinado, e aí todo ano a gente conversa e a gente vê que tipo assim, a meta que ela tinha vai ser atingida antes, e isso traz uma satisfação, uma satisfação pra ela absurda, né, e pra você também, pra mim também, pra mim também, então assim, é muito legal quando a pessoa entende, né, exatamente aquilo, volume. E acho que isso entra num ponto de educação também, porque por mais que você faça o trabalho com ela, é algo que ela vai conversar com alguém, olha, eu tinha um raciocínio de que eu ia conseguir chegar, e aí eu conversei com uma pessoa que entende, e ela me mostrou que não, que se eu não mudasse meu comportamento, assim como eu falo pros meus pacientes, olha, se você não parar de fumar, você não vai chegar nos seus 60 anos. Então, eu acho que esse entra num ponto de educação, porque ela vai disseminar isso pra alguém, seja pros filhos, pro marido, pros colegas de trabalho, pros outros médicos, enfim, acho que isso é importante também. E é muito legal quando você tem o cliente como seu parceiro mesmo, primeiro que muitos viram amigos, isso é muito legal, e depois que é legal que você, não só amigo, ele vira parceiro do teu negócio, você, claro, guardado as proporções, você vira um sócio dele, porque em vários momentos, não são poucos, você tá trazendo um exemplo desse, o cliente, às vezes, fala assim, pô, Rafael, eu vou precisar resgatar tantos mil, porque eu tenho que fazer, sei lá, vou investir num curso aqui, ou eu vou tirar um dinheiro pra viajar, mas eu vou devolver isso no mês que vem, E às vezes, já aconteceram situações que o cliente, pô, de pedir desculpa, isso é muito engraçado, é curioso isso, isso é muito legal, mas isso mostra o quão comprometido a pessoa tá com o trabalho, mas acima de tudo com ela mesma. Com ela mesma. Ela é a principal beneficiária, isso é um ponto que eu toco muito, quando às vezes tem alguma pessoa que tá postergando e alguma tomada de decisão, até mesmo de começar a organização financeira e fica protelando a cabeça da gente, faz com que a gente às vezes protele algumas coisas que a gente não quer encarar com a realidade, eu falo assim, olha, é uma pena a gente não começar a trabalhar, mas eu posso afirmar que hoje e no longo prazo o maior beneficiário seria você, né? O que você vai ganhar ao longo do tempo, ao longo do tempo, e o que você vai conseguir ganhar ao longo de toda a tua trajetória é muito maior do que eu teria como uma, e aí falando do ponto de vista comercial, uma receita, uma operação que a gente faça, alguma, né? E a gente aqui tem muito cuidado com isso, né? De alocar os ativos da maneira correta, que façam sentido pra cada cliente, com as necessidades ali. Então, às vezes a gente se depara com algum prospect, algum cliente que tá protelando alguma coisa dessa, dá uma tristezinha também, Porque você, é igual um médico, né? Você tem um paciente ali que, pô, o cara não tá querendo se cuidar muito bem, você já disse pra ele mais ou menos ali o que ele precisa fazer. Os exames, não retorna na consulta. Exato. E aí, quando o paciente é um pouco mais rebelde, nesse caso, o cliente é um pouco mais rebelde, pô, dá uma tristezinha também, né? Mas é natural, acho que é dia a dia, né? As pessoas vão entendendo a necessidade disso e às vezes, infelizmente, elas precisam passar por alguma situação negativa pra reparar a necessidade de ter alguma coisa estruturada, de ter um profissional do lado pra saber qual é a renda que ela quer ter lá na frente. E lá na frente pode ser mais curto ou mais longo, né? Isso aí vai depender de cada indivíduo, de cada família. E uma outra coisa, Rafa, e aí eu vou trazer o meu exemplo também aqui pro podcast. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de sair do Itaú, vim aqui pra Jubim, eu me preparei, financeiramente, porque assim, eu sabia que não era algo que era tão rápido, não era algo que daria certo assim de um dia pro outro. Mas uma coisa que eu tive que aprender, né? Então assim, sendo sócio de um negócio, tendo que fazer a sua própria renda, é a importância do orçamento, né? E a importância de seguir o orçamento, né? Então eu falo assim, muitas vezes, eu começo o início do ano ali, falando, olha, esse ano eu quero viajar assim, esse ano eu quero fazer não sei o que, quero fazer não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí durante o ano eu vou vendo que sei lá, vai surgindo outras coisas, vai muitas vezes assim, aquilo que você tinha programado sai do programado, porque eu falo assim, eu descobri que eu sou muito cartesiana, assim, eu preciso, eu preciso ver e eu preciso seguir, senão eu não tenho um norte, assim, assim, eu não tenho, eu fico perdida se eu não tiver isso muito bem desenhar, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, mas eu realmente sou assim. Então o orçamento passou a ter uma importância no meu dia a dia, assim, absurda, porque assim, eu sei quanto que eu tenho que trabalhar pra poder ganhar aquilo, eu sei quanto que eu tenho que, porque se eu não ganhar, eu vou ter que resgatar de algum lugar e o resgatar é horrível, é péssimo, porque assim, porque tá fugindo da sua meta lá no futuro também, entendeu? Vai quebrar o ritmo da sua meta no futuro. Então assim, eu vejo o quanto ter isso muito bem definido faz bem pra mim. Claro, não vai ser todo mundo que vai ser assim, né? Mas assim, me ajuda muito no dia a dia a controlar a ansiedade, a controlar, é porque realmente assim, você fazer, né, os seus proventos ali, você, né, com o seu trabalho, diferente de um CLT, que sabe quanto vai ganhar ali mês a mês, você tem que ter esse controle, né? Você tem que ter essa, e querendo ou não, eu crio automaticamente uma meta, né, pro meu ano e pro meu futuro, pro meu tempo, pro meu longo prazo, né? Então isso me ajudou bastante também aí, desde que eu entrei aqui, eu vi qual que é a importância, né, de ter um orçamento, de saber, né, o que precisa ser feito pra atingir ali objetivos futuros e quando a gente consegue, então por exemplo, quando vem a minha viagem, que é a minha recompensa, fala assim, poxa vida, As três férias por ano, As três férias por ano, né, abrólhos, vários mergulhos, então assim, é, eu realmente fico, pra mim é recompensador, né? Então eu falo assim, é, eu acho que, assim, sem, acho que toda essa trilha, né, que a gente estuda, tudo que a gente estuda, acaba nos ajudando no dia a dia, né, mas eu acho que é importante também aí dar nossos exemplos pra, pra, pra poder, né, Até pra gente que estuda e que vive isso é importante, imagina pra quem tá de fora e lida com outros tipos de conhecimento. Exatamente. É, isso, você falou ali, né, agora do, ah, mas tem algum mês que quando a gente resgata, e eu completei de que, pô, quebra um ritmo, né, e eu sempre falo que antes da gente lidar com o número, a gente tá lidando com o ser humano, né, por trás disso tudo não são máquinas, são pessoas, né, por trás de cada CNPJ, são pessoas que têm sonhos, que têm suas dores pessoais, enfim, que têm suas vontades. Quando você, às vezes, falha, porque, de repente, foi um mês de entre safra, principalmente pro profissional liberal, né, porque, às vezes, foi um mês mais de entre safra, de repente, um médico que não conseguiu tirar tantos plantões que imaginava, ou, enfim, não importa, mas que foi alguma coisa que foge do seu controle, é claro que é desconfortável, mas é diferente de quando a gente chuta o balde, que foi aquele exemplo que eu dei no início, né, tudo aquilo que foge do nosso controle, a gente precisa trabalhar para que a gente não perca essa vontade, né, o que foge do nosso controle, a gente precisa lidar com isso de uma maneira, psicologicamente falando, adequada, né, e cada indivíduo vai reagir de uma maneira, né, agora o que está no nosso controle, e aí, quanto a isso, as pessoas, acho que assim, a gente tem que procurar não se punir também, por isso que eu falo que por trás de cada número tem pessoas, mas quando essa falha, vamos colocar, ela é feita por alguma coisa que está sob o seu controle, aí é importante que a gente fique ligado, né, que a gente preste atenção para que, beleza, aconteceu uma vez, tá bom, é igual você ter uma mesa dessa que você dá um risco, beleza, o primeiro risco você vai ver, quando você der o segundo, e aí, esses riscos, vai indo, e vai ficando cada vez mais natural você riscar a mesa, né, você vai se permitindo mais, e aí a coisa foge do controle, a disciplina se perde, né, e aí tudo pode ficar um pouco mais difícil, né, ou bem mais difícil. Exatamente, exatamente, e bom, e para finalizar aqui, né, a gente já está falando aí quase uma hora, é, a gente ouve, né, na internet o tempo inteiro, sobre fundos imobiliários, renda variável, e aí eu já falei que existem vários outros ativos, é, o que é mais importante quando a gente fala da gestão, dessa carteira para o longo prazo? Realmente esses são os principais ativos, ou existem mais outros ativos que a gente pode trazer aqui para dentro da carteira? Eu acho que é aquilo que a gente falou, né, eficácia, como que eu consigo a eficácia? Se eu colocar tudo em um fundo imobiliário, eu não vou conseguir, talvez, chegar no objetivo que eu queira, então eu preciso ter a reserva de emergência, eu preciso pensar na minha construção de patrimônio, o que que entra na minha construção de patrimônio? Pode ser uma empresa, que vai me gerar renda também, também entra na minha geração de renda, eu posso ter um imóvel que eu vou alugar, e eu posso diversificar os meus ativos, ah, eu quero diversificar com fundo imobiliário, como que funciona o fundo imobiliário? Vem aqui, Aline, que você precisa me explicar como que funciona, então a gente tem um ativo que vai ser com papel, se houver alguma variação na taxa de juros, ele vai ser impactado, ou não vai ser impactado? Ah, poxa, a gente teve alguns fundos de tijolo, que a gente chama de fundo de tijolo, recebem aluguéis, o que aconteceu com eles na pandemia? O que que pode acontecer se mudar? todo esse, essa maneira de trabalhar das pessoas, então, alguns escritórios foram devolvidos, né, porque o pessoal está trabalhando mais em home office, isso faz sentido para mim? Ah, a gente vai colocar alguma coisa de agronegócio aqui para me gerar renda? Ou eu quero diversificar um pouco com carteira de ações? Acho que é isso, né? Assim, tem, a gente tem uma carteira de renda variável, né, e aí tem várias estratégias que a gente pode, que a gente pode falar, enfim, mas a gente pode pensar numa carteira, por exemplo, de dividendos, ou uma carteira de estruturadas, em que vai te trazer alguma remuneração, claro que variável, separar um pedaço da carteira, com esse objetivo, né, os ativos de renda fixa são importantes, os fundos são importantes, né, de um modo geral, todo ativo é importante, não existe ativo ruim, tá, não existe, né? Existe o melhor investimento a ser aplicado, Rafael? Não existe o melhor investimento a ser aplicado, nem o pior, eu acho que existe uma meia, um sapato para cada pé, né, eu acho que todo ativo cumpre a sua função, que a gente precisa entender qual é a necessidade daquele indivíduo, daquela família, para poder utilizar aquele ativo dentro daquela composição, a gente, a Carol estava falando agora dos fundos imobiliários, mas a gente, por exemplo, veio defendendo por um bom tempo a carteira da inflação, né, então a gente se vale de muitos ativos, de muitos ativos que pagam IPCA mais taxa, a gente agora está passando por dois, três meses deflacionários, que deve possivelmente continuar, impactar um tempo um pouco maior do que a gente estava acostumado, pelo menos nos últimos dois anos, e isso vai impactar a rentabilidade negativamente, ou vai prender um pouco mais o retorno da carteira, né, imagina se a gente tivesse uma carteira toda indexada à inflação mais taxa real, 90% da carteira, 90% como a gente já se deparou, como a gente já viu casos que estão chegando para a gente, a Carol mesmo tem um exemplo desse, e a pessoa ilíquida, sem conseguir sair daquele ativo, e num cenário, até ela entender o que está acontecendo, então é complexo, então é... Saber que a renda fixa pode ter uma volatilidade também na carteira. A renda fixa não é tão fixa assim. A renda fixa não é fixa, gente. É, exatamente. E vai dar bastante o que falar agora na virada do ano. Na virada do ano. Janeiro de 23, os ativos passando a ser marcados a mercado, vai trazer bastante... Vai bagunçar a cabeça de muita gente. Vai bagunçar a cabeça de muita gente, vai dar trabalho para a gente para explicar as coisas, mas vai ser legal. Eu acho que é um passo que o investidor acaba tendo que dar, o mercado financeiro acaba tendo que dar para poder explicar determinadas coisas. Então, para fechar, não tem um ativo ruim. Eu acho que todos eles precisam cumprir uma função para gerar renda para você ao longo da trajetória como investidor, como poupador. E isso precisa ser revisto sempre. Sempre. A gente tem que respeitar os perfis, a gente sabe que tem aí conservador, moderado, agressivo, que muda também conforme a fase da vida de cada um. Não só a carteira, como a realidade da pessoa. Como a realidade, exatamente. Essas observações, essas reanálises de carteira, de capacidade de poupança, ela é contínua. É um trabalho que ele começa na entrada do cliente e ele não perde. Vai até onde os dois estiverem vivos. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, acho que é isso. Obrigada aí pela participação de vocês aqui. Obrigado a vocês. Excepcional. E a gente continua nos próximos podcasts. A gente vai explorar um pouco mais sobre os ativos que a gente pode trazer para a carteira, falando exatamente do viver de renda. E vocês contribuíram bastante para isso. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Fica feliz. Um abraço.